Olha, vamos mudar de assunto agora, meio-dia e 26, cerca de 50 mil alunos da rede municipal de ensino começaram hoje as aulas em Ribeirão Preto. Olha, são 140 escolas de educação infantil e também ensino fundamental que voltam a abrir hoje as portas para a garotada nesse ano letivo. O Guilherme Campos está ao vivo comigo agora e tem mais detalhes. Mas, Guilhermão, hoje foi aquela segunda-feira que essa meninada acordou carrancuda, acordou brava, falou aquela preguiça, porque fim de férias, bora voltar para as aulas. É isso, Guilhermão? Boa tarde. É isso, Valentia, acabou a mamata. E Ribeirão Preto ganhou duas novidades, viu? São duas escolas, uma no Cristo Redentor e outra aqui no bairro Santa Cruz, onde eu estou agora. Boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. E agora, Valentim, está aquela movimentação gostosa aqui na frente da escola, todo mundo querendo aparecer no Balanço Geral. Quer ver só? Mostra aí, Galani, nosso cinegrafista Sérgio Galani mostra para você, horário de saída da escola, meio-dia e 20. Daqui a pouco a turma da tarde está chegando por volta da uma hora da tarde. As aulas começaram hoje para os alunos dos segmentos da educação infantil, ensino fundamental, educação especial, educação de jovens e adultos e ensino profissionalizante, divididos em 33 escolas de ensino fundamental, 105 de educação infantil, uma de ensino profissional básico e o centro de educação especial Egídio Pedreschi. Segundo a Secretaria de Educação, desde o ano passado, as equipes gestoras e os professores estão desenvolvendo o planejamento para o início das aulas. Eu estou aqui com o secretário da Educação, Felipe Elias Miguel, que vai falar sobre esse início de ano letivo. Secretário, boa tarde. Quais foram os investimentos da rede municipal para 2024? Bom, este ano a gente está bastante preparado, é um ano que já supera a questão de pandemia, de recuperação dos alunos. Nós já tivemos os investimentos com sexta aula, com segundo professor, com recuperação paralela, inglês de Cambridge. Agora é um ano, então, de acomodação. Temos novas escolas, a gente tem uma escola no Cristo Redentor, essa que é uma unidade que a gente inaugurou também no final do ano passado, mas é uma unidade para 800 alunos. Então, um dia de muita alegria para a gente começar o ano letivo, ter os nossos professores, novos professores chegando. A gente vai fazer novos chamamentos também durante o ano letivo, para dar maior conforto para os pais, para os estudantes, especialmente. Então, como eu falei, é um ano bastante tranquilo. Secretário, o que representa para Ribeirão Preto essas duas novas escolas? Nós chegamos a 140 novas escolas, 140 escolas da nossa rede municipal, é a 16ª escola nova da gestão Duarte Nogueira, e atingimos a marca de 50 mil alunos, de 0 a 14 anos, e também os adultos, educação de jovens e adultos. Secretário, ainda tem um déficit para creches, como é que está essa situação? É importante que a Prefeitura sempre acompanhe o crescimento da cidade. A gente constrói novas escolas quando nós temos novos bairros e também com adensamento quando há construção de novos prédios. Enfim, a gente deve seguir esse planejamento para a construção de mais escolas, a gente deve atingir até o final do ano 25 novas escolas. São 8 mil novas vagas, concentradas em educação infantil. Hoje, a nossa maior dificuldade de organização é nas creches. São crianças de 0 a 2 anos, então as crianças estão chegando mais cedo na escola. A mãe quer trabalhar e precisa de uma escola de qualidade e elas procuram a rede pública de Ribeirão Preto. Então, esse é o nosso desafio, continuar expandindo a nossa rede. Secretário, como é que está o projeto de climatização nas salas de aula, uma das principais demandas dos pais de alunos? Mais de 90% das salas de aula já climatizadas, faltam 10 escolas municipais para a gente concluir a climatização. Nas próximas semanas, a gente deve concluir isso. Embora a gente tenha indicado essa climatização total, a gente espera, então, nesses próximos dias, a gente concluir essas 10 escolas. Secretário, foco nos dois últimos anos foi na alfabetização dos estudantes. Como está hoje esse processo? A alfabetização dos estudantes é um momento que a gente deve concluir até o segundo ano letivo da criança do ensino fundamental. Por isso que Ribeirão Preto investe num segundo professor nesse período. Nós tivemos até o ano passado dois professores do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental. Nós, este ano, vamos continuar com esse projeto de segundo professor, mas constituir esse segundo professor no segundo ano e também no quinto ano do ensino fundamental. Então, um ano de consolidação da alfabetização, o segundo ano, e também o quinto ano, que é o ano de transição para a etapa dois do ensino fundamental, que é o momento que ele tem mais professores. É importante que do quinto ano ele vá para o sexto com todo aquele seu conhecimento bastante solidificado. Para a gente finalizar, qual a orientação para os pais ou responsáveis que ainda não fizeram a matrícula das crianças? Procurem as nossas escolas da rede municipal, como eu falei, são 140 escolas prontas para atender essas demandas dos pais. Eventualmente, se a gente não tem uma escola dentro de um raio de dois quilômetros, a gente pode oferecer um transporte. Eventualmente, se a gente não tem a escola mais próxima, a gente pode conversar com a família, buscar uma escola próxima a um familiar ou na rota do trabalho dos responsáveis. Enfim, nosso interesse é que essa criança seja atendida. Tá certo. Secretário da Educação, obrigado pela entrevista. Valentim, eu volto com você. Tá aí, muito importante a criançada voltando, né? O secretário falando sobre a importância também dos pais procurarem a escola mais próxima de casa para colocar o filho para estudar o quanto antes, matricular o filho. E a meninada, Guilhermão, eu falei que os meninos estavam aí carrancudos para voltar, mas nessa geração tic-toc, a molecada está voltando com todo o gás, hein? A hora que você virou, você vira a câmera aí e a meninada faz até dancinha. Então, pelo jeito, eles estavam com saudade da escola, viu, Gui? Pois é, rapaz, eles estavam com saudade da escola, viu? Teve dancinha, teve grito de Corinthians, de São Paulo. Deixa eu conversar aqui com algumas crianças que estão aqui, ó. Vem pra cá, Galane, ó. E aí, é isso, né? Quando a gente aponta a câmera, a câmera começa a falar, a molecada começa a chegar. E aí, como foi a volta às aulas? Conta pra mim. Ah, foi... Foi magnífico, foi muito bom, muito bom. Tá vendo? Você não ouviu isso aí não, né, Valente? Pois é, ao vivo é isso, rapaz. Vamos conversar direitinho. Foi tudo bem? Sim. Estavam com saudade da escola? Sim, muito. Estavam com muita saudade. Agora, escola nova, hein? Tá bonito. É. Agora é estudar, beleza? É, estudar, estudar. Hora pra brincar, hora pra estudar. É, isso mesmo. E o que você aprendeu hoje? Ah, aprendi sobre as matérias físicas, da matemática. E o professor mostrou a escola que a gente conheceu hoje. Então, tipo, a gente não sabia muito, né? Amanhã tem que voltar, né? É, amanhã tem que fazer lição também. Ah, hoje tem lição. É. Matéria dada, aula estudada, é isso aí. É, isso mesmo. Muito bem, vamos estudar então, beleza, gente? Pronto. Tá aí, Valente. Falou! Você quer falar também? O que você quer falar, rapaz? Eu só quero falar que o interclasse desse ano vai pro sexto ano. Interclasse, tá vendo? A molecada vem, né, pra aula e já tá pensando o que no interclasse. Eu não vou julgar porque eu também gostava do interclasse. Não ganhei nunca o interclasse. Mas tava lá disputando o interclasse. E a Noé, o que você quer falar também? E eu quero falar um oi pra minha mãe, pro meu pai. Que ele se força pra me trazer todo dia pra cá. Obrigado. Continuando nos estudos, gente. Isso. O pai e tua mãe tá fazendo tua parte dele e você faz a sua parte também. É isso, Valente. Eu volto com você. Essa meninada é bom demais. Ô, fase boa da vida, hein, que não tem que se preocupar com boleto. E depois, gente, quando tá nessa idade, quer crescer. A hora que cresce, quer voltar, né? É outra fase. Preocupado que ter classe, que estudou. Mandando beijo pro pai, pra mãe. Muito obrigado, nosso Guilherme Campos, que era um dos melhores alunos da sala. Mas como você viu, né? Perna de pau. Não jogava nada no interclasse. Tanto que era reserva lá na classe dele, viu?